Fala galera rubro-negra, bem-vindos ao canal Esporte Recife a Notícia. Aqui você fica por dentro das principais notícias que agitam os bastidores do rubro-negro pernambucano, então inscreva-se no canal, ative as notificações, deixe seu like, comentário e fique por dentro dos bastidores do Leão da Ilha. Em mais um capítulo envolvendo a possível contratação do atacante Diego Souza, Esporte e Vasco ganharam um concorrente de peso na briga para contar com o jogador. Trata-se do Grêmio, equipe que Diego defendeu nas últimas temporadas. Em busca de um centro-avante para reforçar seu elenco para a temporada 2022, o clube gaúcho pode rever a dispensa do atacante Diego Souza e fazer nova investida pelo atleta. Durante entrevista à Rádio Grenal, na manhã da quarta-feira, 29, o presidente do Tricolor Gaúcho, Romildo Bolzano, falou da possibilidade de ter Diego Souza no elenco em 2022. Na verdade Diego Souza, era um jogador que estava encerrando o contrato. Ele teve altos e baixos, mas no final da temporada foi um grande jogador. Nos podemos tentar recontratar, por que não? Disse Romildo. Pela equipe gaúcha Diego Souza disputou 105 partidas e marcou 52 gols, nas temporadas 2020 e 2021. Enquanto as negociações com Diego Souza não se concretizam, o esporte segue no mercado em busca de reforços para suprir as carências do elenco rubro-negro. E segundo o portal de notícias do Ceará, o Povo, o Leão da Ilha tem negociações avançadas para a contratação por empréstimo do jogador Pedro Nareci, volante do Ceará. A negociação foi confirmada pelo presidente do clube cearense, Robinson de Castro, em entrevista ao podcast Preto no Branco, do canal Ceará Mil Grau do YouTube. Fechamos o empréstimo do Pedro Nareci ao Esporte Clube do Recife. Renovamos mais um ano. É um ativo do clube, jogador de muito potencial. Quero dar uma rodagem para que ele faça uma boa Série B do Campeonato Brasileiro e retorne ao clube em 2023. Disse o presidente. Atualmente com 23 anos de idade, o volante foi contratado pelo Ceará em 2020, soma 36 partidas e 4 gols com a camisa alvinegra. Em 2021, ele atuou em 22 partidas, marcou um gol e deu uma assistência. Enquanto tem gente chegando na ilha, no caminho inverso pode estar o zagueiro Rafael Pieri. É que de acordo com o portal diário de Pernambuco Esportes, o zagueiro recebeu propostas de dois clubes da Série A do Brasileirão. Por conta do alto salário, Pieri vive momento de incerteza no esporte para a temporada de 2022. O jogador tem contrato com o Leão, até o fim do ano de 2022 e tem um interesse em continuar no clube, porém vê com bons olhos a chance de continuar atuando na primeira divisão, em caso de não acerto para sua permanência na ilha. As equipes interessadas no jogador, teriam entrado em contato com a empresária do atleta, Débora Trombeta, para formalizar as propostas. Segundo Débora, as propostas devem ser enviadas à direção rubro-negra nos próximos dias. Informações de bastidores dão conta que uma das possíveis propostas seria da equipe do Cuiabá, que disputará a primeira divisão em 2022. Há três temporadas na ilha do Retiro, Rafael Pieri, de 28 anos, foi considerado um dos poucos destaques na fraca temporada de 2021 do Leão. Ao lado de Sabino, formou uma das duplas mais eficientes da Série A 2021 e é visto como peça-chave pela direção do Leão para o próximo ano. Mas as dívidas em aberto que o clube possui com o atleta podem ser um entrave para sua permanência na ilha. Inscreva-se no canal, deixe seu like, comentário e compartilhe o vídeo com os amigos rubro-negros para ficar por dentro de todas as principais notícias do dia-a-dia do Leão. Vídeos novos todos os dias. Até a próxima!